Eu tenho uma casa em Visconde de Mauá e eu pego muito a Dutra. E daí eu comecei a observar que tinham prostitutas na estrada e comecei a pensar como é que era a vida dessas prostitutas. E daí então, em busca desse caminho, um caminho mais pessoal em que eu pudesse expressar a minha fotografia do jeito que eu gosto, ressaltando aspectos que eu acho fundamentais, como a humanidade, comecei a procurar como expressar essa necessidade. Eu comecei a abordar algumas prostitutas, procurei a da vida, que é a ONG das prostitutas. E aí nasceu então a ideia da trilogia, que se chama Desamadas. O primeiro livro são as andorinhas, que eu trato das prostitutas de estrada. E depois eu descobri, quando eu comecei a procurar um título para o livro, que eu não queria que fosse nada pejorativo. Comecei a olhar no dicionário e vi que Andorinhas é prostituta de estrada. Eu falei, poxa, perfeito, né? Porque é um nome que tira qualquer juízo de valor do livro e é assim que eu costumo me portar. Então a minha perspectiva em relação à minha trilogia é exatamente essa. É você revelar, é desvelar pessoas que comumente são chamadas de invisíveis, mas que eu não gosto de usar esse termo. As pessoas não querem vê-las, mas elas não são invisíveis. Elas estão ali cheias de contradições, de complexidades, de vida, e de muita pobreza, de muita miséria, de muito estigma. Então, nas Andorinhas, eu usei a fotografia em preto e branco. Eu escrevi o texto também. E usei uma técnica que eu comecei a desenvolver em 97, que eu chamo de fototinta. Desde 2011, no momento em que eu lancei as Andorinhas, eu já comecei a pensar no segundo volume da trilogia. E as prostitutas mesmo, a maioria me falava assim, prostituição não é crime. Eu sou prostituta, mas eu não sou criminosa. Eu vou procurar desenvolver um trabalho com mulheres presas, que são as consideradas mais invisíveis impossíveis. Então, em 2011, eu comecei a pedir autorização e fui insistindo, e sempre negando, 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 negando. Mas aí, finalmente, eu consegui. Foi então que eu tive a ideia de fazer o projeto Travessia, em que eu estabeleci uma correspondência fotográfica entre a mãe presa e o filho ou filha fora da prisão. Então, eu levei um fundo de céu, que eu fotografei, um fundo de céu, mandei fazer um banner, levei. Fotografei a mãe na frente desse fundo de céu. Enviamos, junto com uma carta da mãe e uma carta minha, essa fotografia para seus filhos e filhas. E uma carta minha, em que eu pedi autorização para ir à casa das crianças, ou adolescentes, ou até adultos, e fotografá-los e levar essas fotos para a mãe. Então, dessa forma, eu estabeleci uma correspondência fotográfica entre eles. Consegui realizar com 17 mulheres. E aí, enviamos as fotos, mas só seis famílias autorizaram que eu fosse às suas residências. Fui à casa, então, da família, fotografei os filhos, colhi depoimentos e tal, e depois levei para as mães. Então, esse trabalho, no final, eu fiquei pensando, como é que eu vou contar essa história agora? E aí, eu me lembrei de uma técnica chamada arpileira, que era usada pelas chilenas na resistência política, que se trata de contar a história através de bordados e retalhos. Eu fiz peças de casa, como uma colcha de casal, uma toalha de banho, uma toalha de mesa, uma manta de sofá, um cobertor. Com essas peças, contam a história das presas. Aí, eu pensei, e agora, como é que eu conto a história dos filhos? Eu bordei as fotos dos filhos. Então, eu ampliei as fotos em papel canvas, e bordei sobre as fotos também palavras e frases que eu ouvi. E alguns símbolos para proteger a identidade dessas crianças. Então, eu queria convidar você a conhecer a exposição Ausência, que vai fazer parte do Circuito do Foto Rio, e será lá no Centro Cultural dos Correios.